René fica preocupado com a volta do ex de Griselda. Baltazar decide investir na carreira da filha e volta a se entender com Celeste na cama. Paulo e Esther discutem e decidem se separar de uma vez. Antenor descobre que Teresa e Cristina guardam um segredo. Como vimos no capítulo anterior, que Zé e Antenor decidem que o pai não pode ficar na residência, mas Amália deseja que o pai fique em casa. Porém, Griselda expulsará, dizendo, A maioria sempre vence, e acabou de ver, a maioria não lhe quer aqui. Pedreirinha tentará dar uma última cartada, Mas a mulher o escorraçará. Viver contigo foi como viver no inferno. E eu saí dele quando você sumiu daqui. Sei que por trás dessa cara de vítima, Quem se esconde é um vagabundo de sempre. Já tive a minha conta de sofrimento por causa disso. Portanto, fora daqui. Quando ameaçaram ele ir embora, o pescador passa mal e desmaia. Griselda, que sabe o marido que tem, acredita que tudo não passa de uma farsa. A portuguesa só chama uma ambulância depois que Antenor diz que o pai realmente está passando mal. No hospital, o médico informa que o estado do paciente não é grave, mas que ele sofre de pressão alta e precisará passar a noite internado. Era tudo o que o Pereirinha queria. Repouso absoluto. Não precisa falar nada. Nem dar nenhuma explicação. Mas Griselda garantirá. Mas amanhã eu volto para tirar essa história limpo. Quando Griselda volta ao hospital, ela pressiona a Pereirinha. Sem saída, confessa que não sumiu no mar e que há um tesouro escondido na casa. Por isso, voltou depois de tanto tempo. Ah, não se esqueça de deixar o seu gostei. É só clicar nesse joinha embaixo do vídeo e se inscrever no canal. Isso vai garantir que você não perderá mais nenhum detalhe sobre a sua novela. Depois de dizer para a Pereirinha que ficou noiva de Guaraci, o português ficará todo feliz, crente de que a mulher aceitou o seu pedido de casamento. Ele espera a nova milionária colocar o pé para fora de casa para entregar ao anel de noivado que guardou desde que fez o pedido. Não sei nem o que dizer. Guarda isso. Foi tudo um engano. Eu não falei a verdade. Foi tudo um engano mesmo. Não vou noivar contigo, dirá ela. Mas eu acreditei em ti, que finalmente tinha aceito o meu pedido. Responde ele. Foi o desespero. Por culpa do Pereirinha. Por favor, não me leve a mal. Jamais brincaria com o sentimento de alguém. Jamais brincaria com o sentimento de um grande amigo. Afirma a protagonista. Ela continuará dizendo que ele não será mais do que um amigo. Amigo que você usou para depois jogar fora. Esbravejo o português. Ela insistirá que não sabia o que fazer. Tu sabes que eu quero ser mais que isso. Eu tenho a certeza que depois de hoje, lá no fundo, tu também queres isso. Ele dirá. Mas Griselda afirma que só tem consideração por ele. Não, amor. Magoado, o homem fala que é apaixonado por ela. Perdoa a cabeça dura da tua amiga. Eu reconheço. Eu errei. Eu não queria te magoar. Lamenta ela. Mas magoou. Dirá Guaraci com o coração partido. Dirá também que não quer mais ser amigo de Griselda. Pois ela brincou com ele. Depois da discursão, ele irá para um quiosque da praia e vai beber até cair. Conhecidos do comerciante, ficarão boquiabertos ao vê-lo chorar que nem uma criança. Ela acabou de deixar bem claro que nós dois seremos mais que bons amigos. Pobre Guaraci. Por essa ele não merecia. Bom, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal. E até a próxima.